Muito bom dia a todas e a todos, eu sou Edu Bernasconi, falou direto da Eurotune, tô com o Fê da Motorforte aqui, beleza Fê? Beleza! Tudo tranquilo, bem-vindo hein? Finalmente estamos gravando de novo o ranking preparado, full power, aqui estamos juntos na Eurotune e de novo com esse Audi S2 Coupé maravilhoso, presença garantida praticamente em todas as edições do meia milha, a galera da Motorforte levou aí a S2 e em junho teremos mais uma edição do meia milha full power na base aérea de Santos, programem-se aí. Fê, estamos aqui com a S2, por quê? Vocês fizeram muita modificação? Cara, mudamos bastante aí, a gente fez um setup novo aí, né? Tem um cabeçote melhor agora, um comando melhor, turbina melhor, coletor de admissão, sistema de carter seco, bobina, tudo que dá aí praticamente pra rodar num carro de rua ainda. Quando você fala o quê? Você tem peças melhores, um cabeçote melhor, uma turbina melhor, você tem uma turbina de maior diâmetro, o rotor dela é maior, o que você mudou aí? O que que é melhor? O cabeçote mudou a abertura de válvula, ângulo de válvula, diâmetro de válvula, o que que melhorou? É uma turbina de geração mais nova, né? De este rotor maior, o comando de válvula é muito maior do que a gente tinha, o preparo do cabeçote também é maior e tem os reforços, né? Reforços em sentido de lubrificação, recarter seco, bobina pra não dar conta da centelha aí, a 100%, coletor de admissão também, de maior capacidade, daqui a antes usava o retorno da admissão original, antes usava um intercooler também pequeno, agora tá no intercooler big, escapamento 4 polegadas até o final, tudo bem dimensionado aí pra dar bastante potência mais do que a gente tinha antes. O que que veio de potência na primeira vez que a gente mediu ele no dinamômetro, veio 700 e pouco de roda? 720 com nitro. Com nitro. Sem nitro, 620, a gente já se divertia já. Hoje nós vamos medir sem nitro. Sem nitro. Qual que é a expectativa? Em relação à pressão, anda com a mesma pressão que usava antes, tá usando mais pressão, menos? Não, usa muito mais pressão do que antes. Quanto tá de pressão agora? Ah, 4 quilos pelo menos. 4 quilos? É, é. Nós vamos medir com 4 quilos? Vamos, se der mais, vamos pôr mais, tudo que der. Chega de conversa depois dessa, né? Vamos pro dinamômetro, vamos sentar o ASCO-P aqui e ver o que vai dar nesse Audi S2 Coupé maravilhoso, que já passou dos 300 floandos por hora em 804 metros na base aérea de Santos. Bora pro dinamômetro. Vamos pro dinamômetro. Vamos pro dinamômetro. Caraca, hein, Fê, os 5 cilindros tá jato, hein? Tá bom. Mais de 950 cavalos nas rodas e quase 100 quilogramas forçamento de torque. Que jato, que diferença, hein, Fê? Porra, me surpreendeu, né? A gente tinha 720 aí com nitro, já passamos os 900 cavalos aí batidos, 950, quase mil. Tem ainda recurso de usar nitro, tem recurso de mexer em alguma posição de comando, alguma coisa desse tipo. Mas, meu, passou batido aí, o motor roda niso, funciona bem, veio rodando pra cá, uma hora de trânsito. É um carro bem usável no dia a dia aí, que tem uma potência absurda, né? Usa álcool de posto? Álcool de posto. Até brinco com a galera aí, é o carro de rua mais rápido do Brasil. 100 é 200, 3.7 segundos, mas a gente vai baixar bastante essa marca. O S2 Coupé preto lá de Curitiba faz quanto? 100 e 200? 3.7 também. 3.7 também? É brincadeira não, é que é aquilo, né? Uma medição em outra cidade, outra situação, é aquilo, né? Pressão atmosférica, várias coisas. Mas a gente sabe que tinha 3.7 já, a passada não foi tão boa, com um pouco menos de potência do que hoje. A gente consegue baixar essa marca aí com certeza aí, passar mais de 300 mil tramas por hora aí também nos 800 metros aí, com um pouco mais de trabalho, detalhes aí no carro, né? O que que você acha que vai mudar no comportamento do carro, na tocada do carro, com essa diferença de potência? Estamos falando aí, a gente mediu anteriormente 700 e pouco, agora tá com 950, ainda vai vir quanto de nitro? E o que que vai mudar na tocada com essa potência aí? Cara, esse 4x4 da Audi não é brincadeira, né, viu? Você põe segunda, você põe quase tudo no chão, né? É o que muda na tocada mesmo, é a rapidez de você passar a marcha, né? Que a marcha vai empilhando uma atrás da outra numa proporção muito diferente do que com 720 cavalos que seja, né? A gente tá tocada, mas é rapidez na troca de marcha mesmo, esperar o jeito que chega na hora certa e bola pra frente, né? Com tudo isso a mais de cavalaria e quase 100 quilos de torque, não tem que mexer em ponta de eixo, não tem que mexer em nada de transmissão, embreagem? A gente já tem tudo aqui, o câmbio é forjado de primeira a sexta marcha, com engate rápido, os eixos de transmissão são forjados de aço, as pontas e homocinéticas e bolachão são originais ainda do balde, né? Mas basicamente, câmbio forjado, embreagem é uma Barpran, eu tenho com certeza que é uma Barpran, dois discos, mas é, o carro em si, né, ele já foi, a concepção do carro, o câmbio já aguenta muita potência, então a gente forja pra garantir mais, né? E aí roda bem, assim, confiável, né? Até o que dá, né? Quanto é o investimento pra ter um motor dessa performance? Pegar uns 5 cilindros Audi aí, estamos falando em quanto de investimento? Ah, cara, eu acredito que se tiver tudo aí, deve passar uns 250 mil, 260 mil reais por aí, acho que quase 300. Bom, mas estamos falando de mil cavalos, mais de mil cavalos do motor. Mais que mil cavalos, a Audi ao vender-se um carro desse, ela divulgaria ele com 1.050 cavalos, né, de motor no caso. Não, animal. E nas rodas, viramos entre Servitec, aqui não tem, hein, não, aqui o bicho pega. Não tem desdemômetro aqui, não. É, e aqui é pneu radial também, uma coisa, pneu comum, regular, a gente já fez uns 3,700, 200 com pneu comum aí, é um carro bem, bem bacana de usar. Quem quiser ver essa nave ao vivo, meia milha full power, em junho, na base aérea de Santos, sabadão vai ser o dia da meia milha, 804 metros. Domingão, vamos fazer um evento pra 201 metros e 402 metros, inclusive para carros nacionais. A Motorforte vai estar lá com o S2 e também com os golzinhos, outros carros que eles já levaram em outras edições do meia milha. Feito. Obrigadaço, parabéns pra você, pro Rafa, pra equipe Motorforte aí. Nos vemos em breve em mais um ranking preparados full power, direto da Eurotune. Valeu, Zaz, forte abraço. Valeu, Zaz, forte abraço.